E os investimentos confirmados na RM Vale registraram no terceiro trimestre de 2018 o melhor desempenho para este período desde 2014. Segundo os dados da Piesp, elaborada pela Fundação SEAD, cerca de R$ 1,7 bilhão em investimentos foram confirmados para a região de julho a setembro de 2018, contra R$ 3 milhões em igual período de 2017. O valor é superior a todo o investimento confirmado em 2017 e também muito superior ao volume acumulado nos dois primeiros trimestres do ano passado. No acumulado dos últimos quatro trimestres, o Estado acumula R$ 46,9 bilhões em investimentos, sendo que R$ 2,9 bilhões foram anunciados para a RM Vale, quinta região a receber mais investimentos. Um dos motivos da alta dos investimentos em São Paulo foi o setor aéreo. Entre as aplicações confirmadas, a maior envolve a Companhia Azul Linhas Aéreas, que fechou o contrato com a Embraer de R$ 1,3 bilhão para a compra de 21 aeronaves. No terceiro trimestre de 2018, foram confirmados sete investimentos para a RM Vale, distribuídos em cinco cidades, três em São José e um em Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Roseira. Três investimentos não declararam o montante. O dinheiro será aplicado em obras de infraestrutura, expansão industrial, serviços e comércio. O maior volume, segundo a Fundação SEAD, será aplicado em Pindamonhangaba, na expansão da fábrica de laminação de alumínio para ampliar a capacidade produtiva. Também haverá modernização de viaduto na Via Dutra, em Guará, e inauguração de loja Taubaté e abertura de posto odontológico Roseira. Em São José, entraram inaugurações de faculdade, loja e agência de estágio. Eu pergunto ao doutor Sebastião aqui, boas perspectivas com essa retomada aí? O problema todo é o seguinte, a economia é uma ciência humana inexata. Então, ela depende muito do sentimento, da vontade. Não adianta ter só o dinheiro no banco, você tem que querer investir, acreditar no momento. Então, uma companhia aérea como a Azul, por exemplo, quando ela resolve renovar a frota, é porque ela está pensando que vai crescer e está apostando nisso. Quer dizer, todas essas, a outra lá de Pinamangaba, que vai aumentar a produção de alumínio, porque vai ter demanda para esse alumínio. Está enxergando uma coisa boa. Exatamente. Então, realmente, é um momento positivo. Eu acho que o avião está começando a levantar voo de novo, né? Bom, esperamos que as perspectivas sejam boas, né? Bem, esperamos que as perspectivas sejam boas, né?